Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Adelena Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve aí e deixa meu joinha. Se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue aí, o nome passando na telinha, o link na descrição do vídeo e na arte do canal. Me segue lá para ficar mais pertinho de mim, tá? Como vocês viram aí no título e na capa do vídeo, isso mesmo meus amores, hoje eu vou mostrar para vocês essas comprinhas aqui de farmácia. São poucas coisas que eu estou comprando as coisinhas do baby, aos poucos. Comprei esse paracetamol, estava na promoção, é infantil. Cada um 15ml, 8,49. Duas de pirona também estavam na promoção, 10 reais, 20ml. Esse termômetro, 22 reais. A gente já tem um termômetro, só que é de Johnzinho e esse aqui é para o bebê. Cadaquinha tem o seu. Olha. Foi 22 reais, esse termômetro é muito bom. O de Johnzinho nós já tem ele, acho que uns 4, 5 anos já, por aí. Ele é muito bom. Só ir trocando a pilha depois. Tá aqui. Dois gases. Cada um foi 1,50. Tem 10 unidades, ó. Que é para eu limpar o coton umbilical. Prefiro usar gases do que algodão. Porque algodão gruda. Essa é uma madeira pequena da Loli. A gente chama chuquinha. É de zero meses. Aqui serve para dar água para o bebê. Sim, eu vou dar água para o meu bebê. Já comprei aqui a chuquinha pequenininha. 14,95. Essa é a saboneteira da Loli também. 8,65. Bonitinha, ó. Azul. É da Loli. A Loli é uma marca muito boa. Tá aí. Esse pacote de lenço umedecido. Da Piquituxo. Vem 120 unidades. Olha o tanto que tem, ó. Tava na promoção. Ele custa 15 reais. Mas a promoção hoje. Só até hoje. Tava de 10 reais. Eu comprei só um. Porque eu tô comprando de várias marcas. Pra ir testando. Só que uma colega minha me ensinou. Que aqui. Quanto mais tiver água. Mais úmido e melhor ele é. Aqui tem 95% de água. E eu tô vendo o pessoal muito falando dessa marca aqui. De lenço umedecido. Aí comprei só esse. E por último, gente. Essa fralda aqui geriátrica pra mim. Da marca Big Fral. A menina lá me falou que é boa. Eu vou testar, né. Só que eu só posso testar quando eu tiver o bebê. Eu comprei G. Fiquei em dúvida entre G e M. Esse pacote aqui vem em 7 unidades, ó. 7. Custou 24,99. Eu tava em dúvida entre a G e M. Por quê? A M, eu pensei que poderia dar. Ao mesmo tempo eu pensei, se ficar pequena, pode machucar. E a G eu fiquei com medo de ficar grande e não segurar o fluxo, né. Então eu fiquei muito em dúvida. Só que aí eu vim aqui e vi a cintura. Quadril, 112 e a 137. Então vai dar. Que é mais ou menos a minha cintura tá medindo mais ou menos isso. Então eu creio que vai dar. É a G. Vou testar. Olha. Tá aí, gente. Eu comprei essas comprinhas assim. Fui lá rapidinho na cidade resolver outros assuntos. E decidi comprar assim. Só pra dar uma pesquisada, né. Porque eu sempre tô olhando preços. E daí decidi comprar. Falta só algumas coisas pra completar aqui em casa. As coisinhas de farmácia assim do Baby. Mas o enxavalado tá completo. E essas coisinhas. Depois eu vou comprar. Conforme eu for comprando, eu vou mostrar pra vocês. Aí decidi comprar essas coisas. E vou mostrar pra vocês o valor total. E o valor total foi 103 reais, ó. 103. Aqui é a sacola da farmácia. A farmácia da nossa cidade, ó. Tá aí. Comprei. E foram só essas coisinhas. Por enquanto, gente. Como eu falei. Eram as coisas que mais... Tava faltando no momento. E conforme eu for comprando. Eu vou atualizando vocês. Por enquanto, comprei só essas coisas. Que é a parte mais higiene. E a farmacinha do bebê, né. Que é essas coisas aqui. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi sair. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta e compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.